Eu sugeriria que eles fossem de ônibus, e de preferência que eles pegassem o ônibus em dois horários distintos, um pela manhã, ali às sete horas da manhã, e outro ao meio-dia, tirarem um turno para fazer essa visita. Se fosse no Valentina, esse ônibus ia estar super lotado, no Valentina, no bairro das indústrias, o ônibus ia estar super lotado, com certeza, e muito demorado, mais de uma hora de espera. E, na volta, um calor extremo, um ônibus sem lugar de obeso, principalmente para o deputado, que é gordinho, assim, ele não ia ter um local confortável para sentar. E teriam sorte, teriam muita sorte mesmo, se eles pegassem o tempo nublado, para não ficarem suando, e eles que iam estar de paletó e gravata, talvez os dois sofressem muito com o calor. E, com certeza, não iriam conseguir conversar, porque o ruído é tão grande dentro do ônibus, que o diálogo ia ser mais gritaria do que conversa. Então, e se tivessem sorte de pegar um ônibus que tenha motorista e cobrador? Porque, se for um ônibus que só tiver motorista, vai demorar na fila, no pagamento da passagem, na entrada. E, para completar, tomara que eles tenham uma sorte de ficarem no abrigo que tenha proteção, que tenha sombra, porque muitos abrigos de nossa cidade não têm aquela guarda-sol, guarda-sombra. Então, assim, eu sugiro que eles vão de ônibus e que eles tenham muita sorte nessa travessia. Obrigado. 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 Obrigado.